Olha que espetáculo de SW4 sombreamente preta, sombramente preta, quem chegou ali? O milionário, ele já fez e já foi, aí voltou, olha ele aí, olha aí, o que será que tem de errado com esse SW4, hein? O que será que tem? Ela tem uma folga na roda traseira, uma folga não, uma férias, olha isso, olha isso, o cliente falou, ah, meu carro tá com uma barulha de suspensão, olha pra mim aí, olha, aí você vem aqui, ó, o que aconteceu? Quebrou o amortecedor, olha só, torou, partiu, o amortecedor se partiu ao meio, e o mais cabuloso de tudo, como é que é milionário? Tem 30 dias que foi trocado, esse amortecedor tem 30 dias que foi trocado, a marca é essa aí, ó, Não é tanto, tá falando mal da marca? Não, eu não tô, mas eu tô te mostrando pra vocês que com 30 dias ele vazou, esse lado aqui vazou, muito vazado, e esse lado se partiu ao meio, com certeza eu vou dizer pra vocês o seguinte, vazou, perdeu pressão, sem pressão, passando um buraco ele quebra, Aqui Sinop é uso militar, verdade, mas eu acredito que 30 dias é muito pouco, e vocês podem perceber a etiqueta que tá suja o amortecedor, mas a etiqueta não tá velha, é nova, ó, não tá descorada de algum tempo atrás, E mais, olha o que temos aqui, olha esse vazamento aqui, ó, não é vazamento não, é goteira já, olha aí, Olha lá, tá vendo que eu falei que é goteira? Aí, ó, vocês acabaram de ver um pingo saindo, E olha aqui, o ouro tá aqui, ó, bosta de boi aqui, ó, isso é ouro, isso é ouro, Então, caminhonete de fazendeiro, de pecuarista, certo? Vamos acompanhar esse serviço aí, e a solução desses problemas, você vem comigo após a vinheta! Senhoras e senhores, saltações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da AG Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso, E vamos começar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube, BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, sim, o seu canal mais top, é ou não é? Assisti dois vídeos e você fica fã, fica fã do canal, você vai ver a galera aí, vocês vão ver. Viram a introdução desse vídeo? Vocês viram como é que essa SW4, e não é nem uma Hilux, que é uma SW4, chegou aqui, e o cliente é de fora, tá? De fora, eu digo assim, é de uma cidade ao redor aqui. Chegou com o amortecedor daquele estado, e ele falou assim, ô rapaz, tá com barulhinho na traseira, olha pra mim o que que é. Porque ele botou um amortecedor novo, há 30 dias atrás, e ele falou, bom, amortecedor não é, quando chegou aí, fiz um vídeo pra ele, mandei pra ele, falei umas fotos, falei, olha só o estado que dá seu vídeo. Na verdade foi até o milionário que fez. Portanto, gente, esta é a Hilux, esta é a SW4. O pessoal fica falando que eu sou, o pessoal não, o Dimas, o Dimas, o Dimasso, o nome deles é Dimas Steel, né? Falei, não, o negócio é em português, então é Dimas mais aço, que Steel em inglês é aço, então é Dimas mais aço, ficou Dimasso. Já pensou, um maço de Dimas, né? Dimasso, Dimas de maço, se fosse um maço assim de Dimas, um monte de Dimas junto assim. Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. Muito bem, e aí o que acontece? Ela, o Dimasso fica falando, o Dimasso falando que eu sou toyoteiro, mas gente, esse carro faz por merecer a fama, né? Vamos falar a verdade, ele deita na cama, né? Pois então, olha aí, já está fazendo aí, começou o serviço dela, temos a dupla Chocolatinho do BLA, Milionário e Muso, e olha que legal! Posição Oscar Goals 2, Henriquinho, não se perde não, tá, Henriquinho, se concentra, fecha o olho agora, Henriquinho, que eu vou tirar a foto, tá bom? Vai lá! Depois que o Henriquinho, se ele fechou o olho, ele não vai perder a noção do vídeo, que ele esquece onde ele parou, ele faz tudo aquilo. Vamos aqui, na estrela do vídeo, sem dúvida alguma, é essa suspensão traseira. Olha o Muso aí, já está colocando, caiaba, eu falei para o homem, tem seis meses de garantia, seis meses de garantia, ele falou que não quer nem saber de garantia de amortecedor de nada. Entendeu? Eu não sei, como eu disse para vocês na introdução do vídeo, se esse aqui está vazando dessa maneira, certo? E aquele quebrou, o que tudo indica é que vazou esse aqui, vazou primeiro, perdeu a ação e quebrou. É o que eu, é, é a minha teoria, a minha teoria acerca deste acontecimento aqui foi justamente isso. Então estamos fazendo a substituição do amortecedor traseiro aqui da SW4, vamos colocar o caiaba, olha aí ó, Excel G, caiaba. Olha aí, não focaliza, focalizou, aí sim, show de bola. Netão, que marca é esse amortecedor, Netão? Que marca é ele? Ó pessoal, eu não vou falar mal da marca, eu vou falar qual é a marca, aí você tira as suas conclusões, tá bom? Esse aqui até perdeu a marca, perdeu tudo já. Fala o seguinte, eu vou tirar o outro e a gente mostra a marca para vocês certinho, show de bola? Está aqui o milionário, o doutor Hilux, já está agarrado na orelha do câmbio, aí ó, olha o câmbio automático, está vazando na junta, né milionário? Olha isso aqui, derrama aqui milionário, para a galera ver, olha aí ó, olha a cor do óleo gente, olha a cor desse óleo. E como sempre, olha os ímãs, olha os ímãs, olha isso aqui. Ainda tem que escutar uns comédias falando que não troca esse óleo, é um absurdo. E aqui vamos fazer agora o protocolo AG aqui, troca de óleo de câmbio, cárter foi removido, filtro está aqui para ser trocado. Está aqui o vazamento da tração dianteira, vamos trocar esse retentor aí. Retentor, já falei para vocês, tá gente? Retentor e coxinho tem que ser original. Só se você achar um retentor de marca Coroteco, Eurin, aí você pode colocar. Se não, tem que ser original. Não tem jeito, não tem acordo, não tem, não tem, não tem, não tem, vai só se incomodar, vai só se incomodar. Beleza? Então, guerrilhos, a caminhonete chegou nesse estado, deporava esses amortecedores traseiros aí. Eu vou tirar aqui fora, eu vou tirar certinho aqui e vou mostrar para vocês qual é a marca. Mas esse adesivo azul aí, HG, é Nakata, tá? Eu vou lavar ali, vou mostrar. Netão, então você está dizendo que Nakata é ruim. Não, eu disse isso em algum momento, senhor, da minha boca aqui, Nakata é ruim? Eu estou falando para vocês que a marca da amortecedor que quebrou com o meio de uso foi Nakata. E lembre-se, aqui na minha região, região norte do Mato Grosso, o pau canta. O filho chora e a mãe não vê. Caminhonete aqui é de uso militar, não é outro uso não, beleza? Faz dito que eu quero no meu capacete, né? Mas eu estou com o boné nacional, show de bola, beleza? Que o Jefferson Lee me mandou. Vamos tirar o outro ali? Eu vou pedir a gentileza para o Messias de lavar ele. Messias, depois você lava o seu morselo, eu vou me mostrar a marca aqui, tá? Mas se eu tirei, você lava ele para mim, por favor. E a gente olha aquele ali, beleza, guerreiros? Então é isso aí. Vamos começar agora um serviço Top Gun. SW4, sombriamente preta. Olha lá. Amortecedores Kayabas instalados. Certo? E eu quero ver agora, vou fazer, eu vou monitorar essa caminhonete aqui, a gente faz o pós-venda com 15 dias. Eu vou pedir para a Letícia ligar para esse cliente daqui uns 3 meses, para a gente ver como é que o seu morcedor, como é que ele se comportou. Olha o bilionário ali, abastecer do óleo do câmbio. Já fez a diálise, Pene? Vai começar a diálise agora do câmbio. Você quer descobrir onde colocou o óleo do câmbio dessa caminhonete, né? Então tá. Quando chegar 100 mil inscritos, eu talvez conto. Talvez conto ou você me liga que eu te falo. Mas tem um custo operacional, não é mesmo? É isso aí, guerreiros do BDA. Eu vou procurar aqui a peça velha aqui, a gente vê certinho a marca, qual que é. E tentar analisar o que aconteceu. Beleza? Vamos lá então. Começamos a diálise aqui na SW4. Olha o óleo que está saindo. Esse primeiro óleo é feio, né, Pene? É, já é o terceiro. Ah, já é o terceiro? Eu ia falar, eu ia comentar agora, gente. Tá vermelhinho. Comparado com os... Ah, então tá. Ó, guerreiros. Esse é o terceiro óleo. Eu ia falar, mas aí o milionário já falou, ó. Já está começando a ficar limpo, ó. Mas olha como é que saiu. Olha como é que saiu. Tá vendo aí? Pode passar. Protocolo Águia. Reservatório do filtro de ar limpo. Alojamento do filtro de combustível limpo. Filtro secundário do combustível também limpo. Chique show, não é mesmo? Chique show. É isso aí, guerreiros do BDA. SW4 chegou aqui com a folga, férias na suspensão, né? Folga não, férias. Chique show. Olha essa tela aqui, que interessante. Olha que legal. Você coloca as coisas aqui, ó. Que ficam suspensas, ó. A gente acaba de vender esse acessório pro cliente aqui, ó. Gostaram desse acessório desse W4 aí? Então, quero um pra mim. Só tenho esse, cara. Só tenho esse. Se eu conseguir outro, eu aviso nos vídeos aí, beleza? Ó. Sete lugares. É isso aí. Camionete que vocês viram no começo. Pecuarista. Criador de gado. Parte da revisão está pronta. Trocou o retentor já aqui, milionário? Trocou o retentor? Já. Olha aí. Guerreiros, olha essa diferença aqui do protocolo Águia. Trocou o retentor, certo? Trocou esse retentor aqui. Mas o cardan foi lavado, ó. Olha aí. Troca o retentor, mas o cardan foi lavado. O cárter foi pintado. O cárter é do câmbio. O cárter é do câmbio automático. E olha o peito de aço. Olha a importância de tirar o peito de aço na revisão. Olha o que é que carrapicho aqui. Olha o que é carrapicho em cima desse peito de aço. Aí, isso aqui fica aí sujando a caminhonete, sujando peça. Isso aqui fica subindo pra frente do motor, pegando em radiador, pegando em correia, pegando em filtro. Ó. E já estava brotando. O carrapicho já estava brotando, guerreiros. É complicado, né? Olha aí. É complicado, viu, gente? Essas revisões têm que tirar o cardan fora. Olha o milionário aí no protocolo águia. Vai engraxar o cardan agora, ó. A bombinha de graxa aí. Olha lá. Que beleza, né? Olha aí, graxa azul. E o motor está funcionando pra quê? Pra aquecer o óleo do câmbio e a gente vê o nível. Chique show, né? Boba de águia nos parafusos. Netão, tem que lavar a caminhonete, Netão. É? Você viu como é que estava a suspensão traseira? Eu ia tirar a caminhonete daquele jeito daqui e ia levar pro lavador? Sério? Ah, quilometragem, né? Vocês querem saber a quilometragem dela, não é isso? Vamos lá. 241.328. Beleza? 241.328. Ou seja, uma revisão de 240 mil quilômetros rodados. Dentro do protocolo águia. Óleo de câmbio, motor traseiro, retentor da caixa de transferência, dianteiro. A caixa de transferência, guerreiros. Ó, milionário, vai levar pra tirar o carrapinho daí, ó. A caixa de transferência tem o retentor dianteiro, que esse foi trocado, e o traseiro. Ah, outro detalhe, ó. Tem esse protetorzinho aqui, ó. Também foi lavado. Protocolo águia, né, pessoal? Olha aí, bosta do boi aí, ó. Esse é o ouro do Mato Grosso. Aí é o dinheiro, meu amigo. Aí é boiada. Chique show, não é mesmo? Chique show. Então, guerreiros, estamos finalizando aqui o serviço da SW4. E como eu prometi pra vocês, eu iria mostrar o amortecedor, certo? Como eu falei já no começo do vídeo, ó. HG, é uma marca da Nakata. Esse amortecedor é Nakata. Eu tava procurando aqui alguma data. Tem esse 2013 aqui, mas em 2013 se refere à norma do Inmetro, não o ano de fabricação do amortecedor. E olha que interessante. Ele é made in Brasil. Eu pensei que fosse made in China. Que a Nakata trazia da China e colocava o nome. Mas não, é feito no Brasil mesmo. O cliente falou que trocou ele há menos de 30 dias. Eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Aquela etiqueta que eu falei, ó. Tava limpo. Tava em bom estado no começo. Tava em bom estado no começo do vídeo. Aqui tá deteriorado assim porque foi lavado. E temos aqui, ó. Essa bucha. Quando o motorcedor tá bem cansado, ela também estoura. Mas pode ver, ó. Não tem folga. Aqui no meio. Onde aperta, né? E a bucha não tem folga, ó. E aqui. Tá de cima também. Tá bem em bom estado. Essa bucha. Olha aí. E você tira fora. O amortecedor não tá gasto. Repito. Segundo o cliente, esse amortecedor foi instalado há menos de 30 dias. Como eu conheço o cliente e ele sempre perde um pouco de noção do tempo. Vamos colocar três meses aí. Certo? Da Nakata. Então tá aí, gente. Realmente, o amortecedor da Nakata. Um quebrou, se partiu. Vocês viram. E esse tava estourado, estourado, vazando. Não tá vazando agora porque a gente bateu água nele pra gravar o vídeo. Certo? Netão, você tá dizendo que o Nakata não presta? Não. Não disse nada disso. Eu estou mostrando pra vocês que o Nakata estourou. Só isso. E segundo o dono da caminhonete, tem menos de 30 dias que foi instalado esse amortecedor nessa caminhonete. Segundo o dono. Certo? Não estou afirmando nada. Não tô dizendo que é bom nem nada. Eu só estou... Eu estou divulgando a ocorrência com o amortecedor Nakata. Só isso. Eu, aqui, Águia Automecânica 4x4, Sinopis, Mato Grosso, usamos Kayaba. Show? Vocês viram ali? Vocês viram ali? Já está lá do Kayaba. Vocês me perguntam as marcas. Eu estou mostrando só pra vocês. Pessoal da Kayaba, da Nakata. Chegar até vocês esse vídeo. Tá aí o amortecedor. Um se partiu. Eu não garanto que vou guardar a peça, não. Vai ser jogada fora. Poderia mandar pra vocês, né? Mas eu não tenho nada. Não tenho a nota. Não tenho o comprovante de certificado de garantia. Não tenho nada. Não tem nem lógica eu mandar pra vocês, né? Mas seria interessante. O pessoal da Nakata pegar esse amortecedor e fazer uma análise de caso, né? Melhorar soldos. Melhorar os processos. Melhorar a haste. Porque não podia quebrar, né? A gente pode até estourar. Mas quebrar... Ah, e se der uma pancada no buraco? Pois é. Se der uma pancada, geralmente empenha uma roda, estoura um pneu, faz alguma coisa. A gente vê que o pneu é o mesmo. Tá no mesmo estado do lado de lá. A roda não tem nenhuma senão aparente de pancada. Não estou dizendo nada, nem mal, nem bem do amortecedor. Só estou analisando todas as possibilidades. Beleza? Então é isso aí. Show de bola, guerreiros do BDA? Esse vídeo aí está top gun, né? Está top gun. Inclusive eu fiz até um shorts com a folga. Alguns dias atrás eu fiz um shorts só com a folga dele. Coloquei lá no canal, olha lá. O shorts ativou para mim, né? Aqueles vídeos curtinhos. Fiz um vídeo de uns 20 segundos, 30 segundos e coloquei lá. É isso aí. Guerreiros do BDA 4x4. BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Olha aí. Serviço do SW4 pronto. Que beleza, hein? Que beleza. Tudo no style. Feito de aço. Foi lavado, foi removido, lavou. Certo. Chique show. E aqui, como vocês viram, os amortecedores. Caiaba. Agora ficou style, hein? Nossa, dá uma diferença na caminhonete, esse amortecedor. Fica nota 10. Nota 10. Fala, Fernandão. 10. 100%. Vamos escutar a melodia por baixo dessa caminhonete aqui. Ô, Fernandão, dá partida para mim aí, por favor. Aproveita que você está aí e dá partida nessa caminhonete aí. Vamos lá, vamos escutar a melodia. Estamos tentando. Vê se está na muretinha aí, ou em cima do parabris aí. Você não deixa uma asqueira. Vamos lá, Guilherme do BDA. Cadê? É muita melodia. É muita melodia, né? Aí, ó. CW4 está terminado o serviço. Prontinho. Revisado, óleo de câmbio, óleo de motor. Fio de turbina foi trocado. Amortecedores. Chique, né? Gostou do serviço aí? Quer ficar por dentro de tudo que acontece? Quer ficar por dentro de como é que essas caminhonetes, se elas se comportam de verdade, no mundo real? Aqui, uso militar? Então, você precisa se inscrever neste canal. Não perca mais tempo e se inscreve neste canal. E, claro, like nesse vídeo, like nesse vídeo. Assim, nós terminamos mais um vídeo do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.